Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça não aceita prints de celular extraídos sem metodologia adequada como provas. O colegiado decidiu por unanimidade que são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas de celular quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados extraídos. Este advogado especialista em direito digital explica que provas desse tipo podem ser facilmente adulteradas e causar grandes prejuízos para o andamento do processo. É fundamental que essas provas não estejam contaminadas de dúvida desde o princípio, não só para uma garantia de evitar consequências futuras em relação ao processo, mas também de proteção ao cidadão. Uma prova adulterada pode mudar o resultado de uma história, pode mudar o resultado de uma sentença. No caso julgado pelo STJ, os ministros consideraram que os prints de WhatsApp obtidos pela polícia em um celular não poderiam ser usados como prova na investigação sobre uma organização criminosa com a qual o dono do aparelho estaria envolvido. Após o juízo de primeiro grau concluir pela validade das provas telemáticas, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte confirmou a sentença e condenou réu a quatro anos e um mês de prisão, sob o fundamento de que não foram apontados indícios de manipulação ou de outro problema que invalidasse os dados. Ao STJ, a defesa alegou que a extração de dados do aparelho foi feita pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, mas deveria ter sido realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, cujo procedimento seria o único capaz de impedir manipulação e assegurar a legitimidade da prova. O ministro relator do Habeas Corpus, Joel Ilan Paciornic, observou que a análise dos dados ocorreu em consulta direta ao celular, sem o uso de máquinas extratoras, e por isso não seria possível conferir a idoneidade das provas, porque não havia registro de que os elementos inicialmente coletados fossem idênticos aos que corroboraram a condenação. Segundo os ministros do colegiado, as provas digitais podem ser facilmente alteradas, inclusive de maneira imperceptível, e por isso demandam mais atenção e cuidado na custódia e no tratamento, sob pena de terem seu grau de confiabilidade diminuído ou até mesmo anulado. Acompanhando o voto do relator, a quinta turma concedeu a Habeas Corpus e determinou que o juízo de primeira instância avalie-se a outras provas capazes de sustentar a condenação. E aí